Rasque as minhas cartas e não me procure mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei Mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei Mas se tiver, devolva-me O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei Mas se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me perdiar Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Pertence aos dez pais Mas se você quiser experimentar Sei que vai gostar Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me perdiar Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Pertence aos dez pais Mas se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço, o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez pais Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me perdiar Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o dono da festa Sou o dono da festa Pertence aos dez pais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Quando eu apareço, o comentário é geral Ele é o bom, é o bom, é o bom demais Ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez pais Ele é o bom, é o bom, é o bom, é o bom O que eu posso fazer? Se ele é filho de mim Eu sou o bom, é o bom, é o bom Eu sou o mesmo de nós 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 Farei o impossível pra ficar até Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz Que lhe dê amor, carinho e muito mais Porém, mais do que eu, ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei E agora eu já não sei O que vou fazer se te perder eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei Meu bem Meu bem Ela foi um belo sonho que me fez ver tudo O que sempre idealizei Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste e mudo A buscada por onde eu andei Meu bem Meu bem Mesmo se eu sofrer ninguém verá me mal dizer Momento algum Pois seu meigo olhar fará de novo o meu brilhar como nenhum Oh 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 Ela está longe de mim Caso volte não a deixarei mais ir embora Vou ficar com ela até o fim Ah, meu bem Meu bem Meu bem Ah, meu bem Meu bem Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe a saudade dele acontecer Não deixe que nenhum de nós venha a sofrer Faça alguma coisa pelo nosso amor Não deixe de pensar nenhum minuto em mim E pensa que não existe um outro amor assim Se por acaso alguém tentar nos separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei pensando Morrendo de saudade com vontade de voltar Não há nada pior que de você me separar Faça alguma coisa pelo nosso amor Pois ele necessita de você e de mim Por isso, meu amor Me ame sempre assim Me ame sempre assim Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Quando a distância estiver nos separando Pensa que em você, meu bem, eu estarei Pensa que em você, meu bem, eu estarei Faça alguma coisa pelo nosso amor Faça alguma coisa pelo nosso amor Meu bem Dora, dora Dora, dora e diz que vai embora E diz que vai embora Exige que eu lhe peça Digo não 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 Garoto ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Meu bem Às vezes diz que deseje ir o cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema Digo não Por favor Não insiste e faça a pista Não quero procurar meu coração Garoto ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Meu bem Chora, chora E diz que vai embora Exige que eu lhe peça Desculpa se demora Digo não Por favor Não insiste e faça a pista Não quero procurar meu coração Perdão a namorada é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal E digo não 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 Garoto ir no cinema é uma coisa normal Mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal Tenho que manter a minha fama de mal O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor Deborei, mas encontrei o meu primeiro amor Encontrei o meu primeiro amor, para mim, tudo na vida agora tem valor, o meu primeiro amor, que eu tanto dei, chegou pra mim, como é bom a gente ter na vida alguém pra amar. Tudo agora é tão lindo, eu vivo a cantar, o meu primeiro amor, que eu tanto dei, chegou pra mim, chegou pra mim. Foi só no primeiro olhar e eu senti então, senti então, até forte como nunca no meu coração. Encontrei o meu primeiro amor, que eu tanto dei, chegou pra mim, chegou pra mim. Foi só no primeiro olhar e eu senti então, senti então, até forte como nunca no meu coração. Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor, para mim, tudo na vida agora tem valor, o meu primeiro amor, que eu tanto dei, chegou pra mim. Eu sou terrível e é bom parar, que desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, nem o que sou, nem o que tenho. Eu sou terrível e é bom parar, porque agora vou decolar. Eu sou terrível e é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião. Não é preciso nem avião, eu voo mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar. Não é preciso nem avião. Não vai ser mole, me acompanhar. Não vai ser mole, me acompanhar. Eu sou terrível e é bom parar, porque agora vou decolar. Eu sou terrível e é bom parar, que desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, nem o que sou, nem o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer. E ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão do que digo. Não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível. 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 Coruja. Coruja. O nome que eu dei àquele alguém. Que passa e nem sequer olha ninguém. Pensando que é a dona do lugar. Do lugar. Coruja. Você, a diva assim, só vai sofrer. Pois chegará o dia em que ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar. Coruja. Coruja. É indiferença de um brotinho encantador. Coruja. É um nome feio que nos causa até tremor. Coruja. Agora eu sei porque não olhas para mim. Coruja. 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 O Orujá é indiferença de um brotinho encantador O Orujá é um nome feio que nos causa até tremor O Orujá, agora eu sei porque não olhas para mim É consequência de um orgulho sem fim, sem fim O Orujá, procure ser amável como alguém Não negue o seu olhar, nem seu amor, nem a mais ninguém Assim você feliz só sorrirá Feliz só sorrirá Assim você feliz só sorrirá G1 O Orujá G1 Oh, cupido, vê se deixa em paz Meu coração puxado pode amar Eu amei há muito tempo atrás A canse de tempo solucionar Ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Eu dei meu coração a ver com o rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Oh, cupido, recusou e meu amor não quis Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Oh, cupido, eu vi o coração cansado de chorar A flecha do amor só traz angústia e a dor Oh, cupido, vai ser o cupido Meu coração não quer saber de muito má paixão Oh, cupido, por favor, vê se me deixa em paz Oh, cupido, seu pobre coração já não aguenta mais Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Oh, cupido, meu coração Oh, cupido, eu quero saber de mais uma paixão Oh, cupido, por favor, vê se me deixa em paz Oh, cupido, meu coração já não aguenta mais Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Oh, cupido, ei, ei, é o fim Oh, cupido, pra longe de mim Oh, cupido Oh, cupido Oh, cupido Oh, cupido Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha Confesso não gostei dos modos da Florinha Toda assanhada, nunca vi igual Trocava mil beijocas com raposo no quintal Porém pouco durou aquela paixão Pois Bolinha com ciúmes formou a confusão Maninha tropeçou e escorpos derrubou E a casa do Bolinha no inferno se tornou Bolinha provou que é ciumento pra chuchu E não basta dar o lulú Bolinha, que por ele ainda chora Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Eu ontem fui à festa na casa do Bolinha Confesso não gostei dos modos da Florinha Toda assanhada, nunca vi igual Trocava mil beijocas com raposo no quintal Porém pouco durou aquela paixão Pois Bolinha com ciúmes formou a confusão Aninha tropeçou e os copos derrubou E a casa do Bolinha no inferno se tornou Bolinha provou que é ciumento pra chuchu E não gosta da lulú Bolinha, que por ele ainda chora Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Com tanto pão, dando bola no salão O Luzinha foi gostar logo de um bolão Com tanto pão, dando bola no salão E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vivir na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é bicho E que rapaz pobre não tem coração Todo mundo tem um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vivir na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vivir na riqueza sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre não tem coração Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenininho o biquíni Que Ana Maria até sentiu-se mal Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria toda envergonhada Não quis sair da cabine assim Ficou com medo que a rapaziada Olhasse tudo Tintim por Tintim Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Mal cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha Tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Ana Maria olhou-se no espelho E viu-se quase despida Afinal Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o maiô no templo Acabou toda a folia Da mocinha na cabine Mas quem é que não queria Ver a moça no biquíni Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Quase que a minha vida teve fim Sofri, chorei Tanto que nem sei Tudo que chorei por você Por você Quando você se separou de mim Quando você se separou de mim Eu pensei que ia até morrer Depois lutei Tanto pra esquecer Tanto pra esquecer Tudo que passei Com você Com você Com você Com você Com você E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Se alguém vier me perguntar De mim De mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei Te amei e sofri e chorei Eu te amei Eu te amei e chorei E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim Agora eu nem quero lembrar Que um dia eu te amei E sofri e chorei Eu te amei e chorei Por você Eu chorei Eu sofri De repente eu se ensinou Se eu experimentar Eu te ahiro Eu te amo